Praticamente, não é para fazer auto-elogia, mas sempre me dei bem. Com as câmeras. Com... Olha, uma vez estivalmente... Mas, oh, Vitoroso, o que é que lhe disseram? Não, não se lhe deu uma coisa. Não se lhe disse, não se lhe disse, não se lhe disse. No jantar, no jantar, disseram o seguinte. Houve uma... um senhor que estava lá atrás, que disse assim, não respondeu a nenhuma das perguntas, portanto, nenhuma das perguntas que ela lhe disse. Por que está a acontecer agora? Porque nós... E eu tenho receio. Porque nós estamos numa sociedade muito funcionalizada, Eu se falar com a minha tia e ela me vier perguntar, olha o Vítor, o que é que é isto? Ela agora já não me pergunta nada. Eu começo a fazer uma tal teia de coisas, porque eu sou garroco. E eu acho que, por definição, o conhecimento do tipo Twitter. Eu não quero estar excluído no Twitter, mas... Daqui a nada mais tarde vai acabar, dizem. Pois, ainda bem, lá o outro maluco comprou aquilo. Não interessa. O Musk. Eu não quero, de maneira nenhuma, fazer... Eu já faço umas coisas no Facebook que são tipo Twitters, ou Twits, que é, quando ponho poucas palavras, aquilo fica destacado a uma cor, não é? Se ponho demasiada já não fica aquela cor. Não, mas e quando a gente tem uma ideia? Deixa-me pegar por aqui. Mas, isto só para dizer que as pessoas julgam que responder a uma pergunta é tipo pergunta-resposta, como há aqueles textos alivianos. Responda sim ou não? Sim. É uma cruzinha. É uma cruzinha. Ora, não é uma cruzinha. O conhecimento não é feito assim. Nunca foi feito assim. É uma interligação de uma série. Não, mas aquela era uma pergunta provocatória. Nunca tinha que ter feito. Qual era a pergunta? Não era. Era uma verdade. Doutora, não. Era uma pergunta. Eu já fiz várias. Eu quero saber o que é do Vítor se, de facto, o género teve um impacto grande na forma como olhamos para a antropologia e para hoje em dia, não é? Quer dizer, em segunda leitura seria isso, mas não, é uma verdadeira pergunta. Eu acho que isso não é uma verdadeira pergunta. Qualquer saber vai-se constituindo uma narrativa, não é? E essa narrativa não é independente do que nós somos, do que nós pensamos. E, portanto, como ultimamente tem havido uma certa evolução do que nós somos e do que nós pensamos, tem permitido uma abertura. E o facto de haver mais mulheres a estudar as questões também faz uma diferença. Claro. Também faz uma diferença. Portanto, a narrativa muda. Claro. E, portanto, a realidade que se conhece muda. Porque este conceito andro-cêntrico, que é mediterrâneo e, portanto, que é a nossa cultura fundadora é greco-latina, mesmo que tu sejas sueco ou inglês ou alemão, mas a matriz do nosso pensamento é greco-latino e greco-latino é misógeno. Se calhar não é tanto como isso, mas pode ser, pode ser. Lá está. Esta questão das outras culturas que coexistiam em torno e que se começa a perceber que este conceito andro-cêntrico poderia, a organização social poderia não ser da mesma maneira. Há muita coisa agora sobre os vikings e os... É sempre nos outros, já reparaste, é sempre... As mulheres guerreiras, as mulheres... É sempre nos outros. Mas são outros, quer dizer... Porque não queremos que sejas aqui. Se tu estás na União Europeia, não sei se os vexores dinamarqueses são outros, são nós. Agora, está-se a recolocar qual era o papel, ou seja, eram militares, tinham postos políticos... Deve ter havido muita mais Joana d'Arc do que nós sabemos. Sim, deve ter havido muitas mais. Há, de facto, uma coisa que é preciso também uma pessoa pensar. Primeiro, a história, no sentido da história escrita, e claro que a história escrita começa por ser uma história de contabilidade, como referiu, e de listas de nomes de reis, portanto de anais, que querem ficar para o futuro, querem legitimar a sua dinastia e a sua descendência através de listas de reis, e portanto é assim que começa precisamente a história de dar parte, não é? Agora, a história é... E tarde, ao princípio eram escritas por partes também, portanto, mas foi mais tarde quanto quando isso... Há, refer-se a falar de mil. Mas estou a referir-me às primeiras civilizações, por exemplo, a Associação Cretense, a Associação de Reis, de gente importante. Ora, mas se considerarmos que isso que é o início da história, coisa que é muito discutível, porque esta coisa da história, quando é que começa a história, é muito discutível, porque, por exemplo, o professor Jean Guilene, que ainda está vivo felizmente e que foi uma pessoa na minha vida importante, que é um grande autor, é o grande especialista de Neolítico Mediterrâneo. O professor Jean Guilene, meu amigo, disse-me e sempre defendeu e escreveu nos seus livros o Neolítico é já História. O Neolítico é já História. E, evidentemente, a vez de escrita, não é? Exatamente. Essa é a grande definição tradicional romântica. Claro. Não havia escrita ou não havia escrita. Claro, porque a escrita é, de princípio, muito limitada, muito limitada, e, seja como for, vendo a escala do bloco, e de uma maneira genérica, podemos dizer assim, a época da História, neste sentido, de História, de Escrita, ou de História a partir de momentos de escritos, ou da História, em que já havia alguém que escrevia, é uma parcela absolutamente ridícula do conjunto da História humana. Claro. Se entendermos por humano... Provavelmente ditada ainda possível. Se entendermos por humano, o humano... Porque agora também há a questão, o que é que é ser humano? É a questão do género homo. Então temos que ir ao homo habilis, que tem uns milhões de anos. Sim. É o homo erectus, há uma proliferação incrível, e depois temos a nossa subespécie, porque nós autointitulamos homo sapiens sapiens, o homem servidor, duplamente. O homem que sabe. Que sabe, sim. Agora, por exemplo, esta coisa, esta nomenclatura foi toda evidentemente feita por homens, é evidente, e foi feita, mas temos que ter consciência que a História é, de facto, qualquer coisa que voga, sob um magma imenso, imenso, de uma História anterior, que nós não podemos pensar nos mesmos termos da História, eu sou um defensor de que há uma ciência que é a ciência histórica, ou que é o estudo da História, nesse sentido de História limitada no tempo, de há 5 mil anos para cá, digamos assim, e de uma pré-história que é outra ciência completamente diferente, porque se rege por regras completamente diferentes. Não se pode basear em alguns pontos. Qual seria a diferença fundamental, sim? A diferença fundamental é que nós, na História, temos a ilusão de saber, porque está lá escrita. Ah, porque há... E na pré-história não temos qualquer ilusão de saber porque não está lá escrita. Temos que ir pelos sinais, temos que ir pelos... Mas na História também. Como é que dizem nas séries do Fox Crime. Ou seja, é por isso que hoje em dia se está em Arqueologia, cada vez mais, a dar uma importância enorme à questão dos objetos, em filosofia também, isto até é discutível, até confesso que não estou muito de acordo, mas tenho que gostar isso melhor, porque há uma coisa que se chama OOO, não sei se já ouviram falar, mas é Object Oriented Ontology, uma ontologia orientada pelos objetos, essa ontologia orientada pelos objetos, de que há até inclusive feições que são quase panteístas, quase querem ver em todos os objetos uma subjetividade, baseia-se na seguinte ideia, que essa é evidente e nenhum de nós, creio eu, discordará, que é que não há nenhuma sociedade humana que não esteja lidado com objetos, desde o sejo estalhado, primitivo... Tem uma função. É evidentemente a função, há uma relação, a partir do momento em que eu crio uma coisa com as minhas mãos, e que essa coisa está ali, essa coisa olha-me, aliás, eu uma vez fiz no Porto uma mesa redonda que se chamava as imagens que nos veem, e era já lacaniana, porque o Lacan também diz isso a propósito de uma lata de sardinhas que ele viu a brilhar. A lata de sardinhas olhou para ele, andava a boiar no meio da água, uma lata de sardinhas vazia, ele andava lá com os pescadores da Bretanha, e depois aquela lata brilhou ao sol e a lata, falou, ressoou nele, ressoou nele, portanto, os objetos ressoam em nós. Eu, por exemplo, penso de uma maneira... É porque ressoam, portanto, é porque ressoam, nem todos nos fazem interesse, nos estimulam interesse, portanto, é porque realmente eles falam para nós, porque senão nós olhávamos para todos... Claro, porque eles não falam no sentido humano, mas falam no sentido de uma relação por nós, em que há uma espécie de boomerangue, efeito boomerangue, em que aquilo que nós fazemos acaba por se reverter para nós, de uma maneira que é muito importante na constituição da nossa própria consciência e da nossa própria consciência do espaço, por exemplo. Uma das coisas que o Neolítico tem, que eu não falei aqui, que eu tinha aqui imensas coisas que podia dizer e mostrar, é, por exemplo, a mania de fazer círculos. Houve uma vez uma pessoa que estava a tentar dar um tempo... Os almendros, está cheio deles. Exatamente, os almendros é, de facto, uma elipse, mas, de qualquer modo, é subcircular. Os alinhamentos de Carnac, na Bretanha, iam terminar numa elipse, ou seja, num recinto. Os recintos líticos, ou seja, recintos circulares, delimitados por pedras e às vezes seriam completados com fossos ovalados, que era a terra que saía do fosso e ia para um pequeno lado. Esses círculos existem uns 700 nas ilhas britânicas. Sim. Uns 700. Havesbury. Portanto, a Havesbury é um dos maiores. Nós fomos lá, quase que não se consegue, só de avião é que se conseguiria ter uma ideia. Havesbury. Ou de helicóptero. Ou de palantro. Ou de palantro. Não, não, não. Montanhas. Filho desta. Que nós interpretaríamos como sendo naturais, se lá soubéssemos. Ah, nós estamos... Passávamos ali, era uma colina. Ah, o Silver Hill. E depois ficamos a saber que aquilo são montanhas humanas. Ou seja, lá está. São terras retiradas. Exatamente. Agora, vocês vejam o que é a falta de perspectiva de certos arqueólogos ao meio de antiquários que antecederam os arqueólogos. Porque o movimento do antiquarismo é uma das coisas que está na base da arqueologia. O gosto pelo estudo das antiguidades. Que é para ter um gabinete de antiguidades em casa, que era próprio de todos os senhores nobres, da Renascença, do humanismo. Isso tem imensos historiadores estudado. O Diogo Ramada Curto, uma vez... Sim. Uma vez eu estava lá, por acaso, em Florença, soube que estava lá o Diogo Ramada Curto como professor, que é um historiador importante, interessante. E eu fui lá, pedi-lhe, pá, eu vou aí assistir um curso teu. Meti-me lá no taxi, aquilo não é, no centro de Florença, lá nos autodórios lindíssimos, onde se vê em Florença ou longe e tal. A escola é uma escola internacional, uma universidade internacional europeia qualquer. E eu estava lá a dar aulas. Eles estavam a falar sobre uma coisa que a mim me tocou logo. Que é, estavam a estudar a origem do antiquarismo europeu. Ora bem, os antiquários, esses antiquários, não é? Foram os primeiros indivíduos a interessar-se por esses objetos, que depois faziam com eles um museu. Se vocês forem ver o Ashmolean Museum, que é em Inglaterra, creio que é em Oxford, esse museu, quem o fez e quem mandou por lá as peças, no século XVIII, não sei se no século XVIII, acho que no século XVIII, nesse museu as peças não podem ser movidas de onde estão. Porque o doador quis que elas ficassem na organização caótica em que elas se encontram. Que é um fóssil de um rato que é ao lado de um machado pré-histórico, uma coisa qualquer, um machado romano ao lado de uma outra coisa qualquer, de uma espinha de peste não sei de onde. Então, quer dizer, esses gabinetes que eram as Mirabilia, as Mirabilia, que era para mostrar aos amigos cultos. Está a ver? Eu tenho isto aqui. Agora nos museus de História Natural. Também é porque havia um interesse enorme em perceber o mundo e organizar o mundo e catalogar. Era um microcosmos, era um microcosmos do mundo. Mas é um microcosmo anteriores ao racionalismo europeu, são típicos do Renascimento. O Renascimento não há tanto realismo, de racionalismo. Mas ia dizer... O Renascimento está cheio, 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 cheio de superstição. Isso começou-nos bem o Fernando Baudela e todos os historiadores do Renascimento. Isto é muito interessante. Isto é... Começavam a colecionar por superstição. Eles tinham relógios nas igrejas e a maior parte dos relógios estavam parados. Mas começavam a colecionar por superstição, é essa a ideia? Não, não, é por superstição. Eles começavam a colecionar dentro de um espírito que era de fazer um microcosmo na sua casa, um museu. E de raridades, não é? Eu estive lá. E de raridades. E de raridades. E de raridades. E de raridades. Como que podiam tornar os amigos. Porque o que é que cada indivíduo quer? Quer seduzir o outro. Quer seduzir o outro. Quer seduzir o outro. Nós, portanto, chegamos aqui à casa de Isabel, o que é que ela nos diz logo para a primeira vez que ela diz aqui? Chega. Vem ver o meu terraço. A Mariana Fernandina. Move-nos, o desejo de partilhar. Ela não disse-lhe o meu terraço. Vem ver a casa. Vai dar ao mínimo. Mas esse desejo de partilhar que é maravilhoso. Existia nestes indivíduos já que faziam as suas coleções, não só para eles, mas para as visitas cultas que tinham, que se interessavam por aquilo. E tu, graças a Deus, posso. Exatamente. 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 Mas depois, o historicismo, que no fundo, eu acho, não sei, posso estar a dizer mais nada da menina que é historiador? Ah, não, não, não. Mas, ou seja, quando o Napoleão chega com o São Paulo ao Egito, e nós temos, na transição do século século XIX, uma ideia de uma ciência histórica, ok, a partir daqui, não se vai ter esse espírito colecionista, se nós quisermos, de aglomerar curiosidades, mas vamos ter, vamos estudar sistematicamente o que é que era este passado do qual nós temos estes sinais. E daí que seja tão importante aquela descoberta da Roseta e depois a expedição da Roseta e o coitado ainda por cima leva uma tarefa enorme corrida ao pontapé de lá, passado 4 ou 5 anos. Mas eu acho que isso funda uma ideia nova, nós temos o nosso Alexandre Plano e depois temos todo um movimento historicista romântico, não é, que tenta ir procurar uma, ao mesmo tempo que fundando sobre critérios científicos, de um lado, mas por outro lado interpretando, que é muitas vezes a coisa dos grandes romances históricos, não é, do Walter Scott, daquelas coisas. Que é, a partir destes dados que são aparentemente científicos, eu reconstruo aqui uma realidade e dá-nos os pré-Refaelitas ingleses que recriam um imaginário que ainda hoje nós temos na Guerra dos Tronos e não sei o quê, que é um imaginário que é criado por esse espírito científico ou literário do século XIX. Mas, no fundo, nós estamos a interpretar dados e por isso é que eu achei tão interessante aquilo que me dizia, que uma coisa é nós termos a história, temos fontes, ainda que elas sejam tendenciosas e que estejam ao serviço de alguma coisa, mas são fontes. E depois temos a outra, e a outra é um bocado, como eu dizia, é um bocado como assistir às séries do Fox Crime, nós vamos pelas evidence, pelas provas quase de detetivo, nós através de provas podemos reconstituir... Eu creio que nós instalámos uma concepção. O Lacan dizia que a ciência... O Lacan dividia a realidade em três elementos interlinhados. O imaginário, que tem a ver com as primeiras impressões que nós temos e com toda a imagética que nos rodeia. O simbólico, que tem a ver com a realidade já estruturada e pela linguagem. E um terceiro elemento que ele tinha dificulado, como toda a gente tem dificuldade em compreender exatamente o que é, mas que estrutura as outras duas e é essencial, que é o real. Ora bem, a ciência é o imaginário simbólico e o real, que é, baseando-se até num brasão de uma família relascentista italiana, que eram os borromeus, chamou-o o nó borromeano. Mas, depois, é complicada, mas de qualquer maneira, simplificando, o que se passa é que a ciência faz parte do simbólico. A ciência é sempre uma criação de um objeto, qualquer que ela seja, mesmo a ciência matemática, mesmo as ciências mais exatas. As ciências são sempre a criação de um objeto em função do qual está uma observadora, que é o sujeito. Baseia-se, portanto, naquilo que Descartes começou hoje em dia, diretamente, Maria Desimoldo, Descartes. O Lacan adorava o Descartes, admirava o Descartes. Menos o Damásio. O Damásio não percebe nada. Eu conheço o Damásio. Eu também, mas... O Damásio não percebe nada. Ele fala... Os neurologistas, normalmente, eu, quando ouço falar... Vamos dizer que têm outra construção do real. Eu, quando ouço falar, eu costumo dizer, agora vou usar uma expressão um bocado forte. Mas, eu, quando ouço falar... Está a gravar, não importa. Eu, quando ouço falar de mente, mind, eu puxo logo das pistolas. Ah, como o Gumball's. Por quê? Como? O Gumball's é isso da cultura. Exatamente, eu sei. Eu sei, eu ia saber disso. Mas, hoje em dia, isso usa-se para muita coisa. Ou seja, eu fico logo de salvaguarda. Fico logo de pé atrás. Porque nós não temos mente. Nós temos espírito. Sim, mas o Estado... E, enquanto reduzirmos o ser humano a um corpo com uma mente, nós estamos a reduzir o ser humano a um ser completamente absurdo que não existe. Qual é a diferença do seu ponto de vista, um corpo com uma mente ou um corpo com um espírito? Do seu ponto de vista, qual é a diferença? No meu sentido, é que este espírito tem a ver, precisamente, com a questão que já vem do Hegel. A Fenomenologia do Espírito. É o seu livro mais importante. Porquê que o Hegel foi tão vivo? Porquê que o Hegel, toda a gente diz mal do Hegel e não quer saber do Hegel? Será que as pessoas entenderam o Hegel? O quê? Tipo no Twitter dizem mal do Hegel? Não, não. Todos os filósofos que vieram a seferar ao Hegel... Sim, sim, sim. Schopenhauer, etc. Até o Foucault, jogou num dos livros dele, na primeira página da segunda, diz a primeira coisa que a gente tem que se livrar era do Hegel. O Marx diz que, para construir a sua teoria, teve que colocar o Hegel, que estava com a cabeça para baixo e com os pés no ar, teve que o colocar com os pés no chão, teve que o inverter. Mas o Marx criou uma ideologia que estava errónea, porque o Marx insere-se dentro de uma concepção temporal, que é a concepção do Alfa e do Omega, desde o comunismo primitivo até ao comunismo da sociedade futura, que é uma ideia essencialmente cristã. O Marx transferiu para a laicidade e para a revolução, digamos assim, uma ideia cristã, de tempo. Os antigos não tinham esta ideia, tinham uma ideia circular do tempo. Isto é muito bem tratado pelo Agaba, num livro que se chama Infância e História. Ora, o outro livro é que o espírito humano... Porquê que o espírito é importante? Porque o espírito transporta-nos para uma ideia onde nós não conseguimos delinear bem os contornos. Certo? E a mente não, a mente é um organismo, é mais um órgão. Mas espera aí, eu acho que está a ser um bocadinho severo. No sentido em que gente como a Ana... Eu conheço-lhes muito bem pessoalmente, portanto, eu com a outra, a Ana e o Atalho Navasco. Eles não querem criar nenhuma teoria sobre a prevalência da mente, sobre o que é que seja. Eles estão a fazer uma coisa, que é um bocadinho como nós, quando interpretamos os cabos e as pedras e os cabos e os pedaços de viado. Ou seja, eles estão a tentar mapear o funcionamento de um órgão que é extremamente complexo. E que têm funções que ninguém... Ainda hoje, a gente não compreende muito bem. E como é que elas se relacionam? Como é que elas... O que é que lá está? O que é que entra? O que é que sai? O que é que é memória? O que é que é... Aliás, fala muito... Não, é só...